Olá pessoal, estamos aqui em nossa terceira aula, preparei aqui um laboratório para variar um pouco, quem tiver um PC ou notebook vai conseguir fazer e quem não tiver, assim que passar essa pandemia, vocês poderão fazer esse experimento ou no colégio ou em outro lugar que vocês tenham acesso a um computador. Vamos lá, nós temos nessa aula aqui o mapeamento de rede, a rede One, a rede mundial, a rede internacional de internet e o que nós vamos fazer, quais são os objetivos? Vamos testar a conectividade da rede usando o comando ping, vamos rastrear uma rota para um servidor remoto usando o tracer do Windows, o comando do Windows, o prompt do Windows, vamos rastrear uma rota para um servidor remoto usando uma ferramenta de internet, um software baseado na web. E vamos comparar os resultados no tracer route, que é um outro software para fazer a verificação do percurso da nossa comunicação. Vamos lá, nós temos aqui então como histórico, o software de rastreamento de rota, ele é muito usado para listar as redes em que os dados devem percorrer, do nosso dispositivo final de rede, a nossa origem, até uma rede de destino distante. No caso, podemos verificar uma mensagem, um pacote enviado para a Europa, para a América do Norte, para a África, não importa o percurso, vamos verificar esse percurso. Esta ferramenta de rede normalmente é executada na linha de comando, comando lá do prompt do DOS, ou tracer. Vamos colocar aí o destino, a rede destino, o nome dessa rede, ou o endereço final do equipamento. Vamos colocar o IP ou vamos colocar o endereço de site da internet. Isso aqui no sistema da Microsoft Windows. O tracer route é destinado ao sistema Unix, Linux no caso. Esses utilitários para rastreamento de rotas, eles permitem que todo usuário possa determinar o caminho ou rota, bem como verificar o atraso em uma rede IP. Existem várias ferramentas para essa função. Nós temos aí a ferramenta Tracy Route, ou Tracity, que é usado com frequência para solucionar problemas de rede. Aqui nós temos uma exibição de uma lista de roteadores, que são utilizados no percurso, permitindo que o usuário possa identificar o caminho tomado para chegar a um determinado destino na rede e nas redes interconectadas. Cada roteador vai representar um ponto no qual a rede se conecta a uma outra e através de qual pacote de dados são encaminhados. O número de roteadores é conhecido como o número de saltos. São os saltos, os roteadores, onde nós viajamos, onde a nossa informação viaja da origem ao destino. Essa lista exibida pode ajudar a verificar vários problemas de fluxo de dados quando se tenta acessar um serviço, como um site. O pessoal de game geralmente é desconectado quando a velocidade da rede dele é muito baixa. O pessoal que gosta de jogar na rede sabe disso. Se houver vários sites, vários mirrors, espelhos, disponíveis para o mesmo arquivo de dados, é possível saber rastrear qual desses espelhos nós temos disponível para ter uma velocidade maior. Qual espelho seria o mais rápido na rede. Vejam que duas rotas de rastreamento, entre a mesma origem e o mesmo destino, separadas, podem produzir resultados diferentes. Isso se deve à natureza mesclada das redes interconectadas com a internet e a capacidade dos protocolos da internet de selecionar o caminho, caminhos diferentes para enviar os pacotes. E aí, mais uma vez, temos diversos roteadores. Geralmente essas ferramentas de rastreamento de rotas são baseadas em linha de comando e elas são integradas ao sistema operacional do dispositivo final. Existem aí outros tipos de software. Nós temos outros tipos de ferramentas, como o Visual Route, que são programas proprietários que oferecem informações adicionais. O Visual Route usa informação online disponível graficamente para mostrar a rota de uma maneira gráfica. Tem aí o download, para fazer o download do Visual Route. Depois iremos utilizá-lo. Está ok? Vamos seguir em frente. Para fazer esse laboratório, você precisa de uma conexão de internet. Você precisa utilizar dois programas de rastreamento de rotas, para examinarmos o caminho da internet até as redes de destino. A atividade necessita de um computador com acesso à internet e a linha de comando. Primeiro vamos usar o utilitário Tracer, incorporado no próprio Windows. Depois usaremos a ferramenta Tracer Route, baseado na web. E por fim, vamos usar o programa Tracer Route, do Visual Route. Está ok? Portanto, para o nosso laboratório, precisamos aí de um PC ou notebook, mais o acesso à internet, é claro, óbvio. Vamos para a nossa primeira atividade. Vamos aí testar a conectividade da rede usando o PING. Então, vamos determinar se o servidor remoto é alcançável. Está ok? Bom, o que é o PING? O PING, ele serve para testar aí se um host é alcançável. Eu gero pacotes de informações ao host e instruções para que tenha-se resposta. O computador local vai avaliar se uma resposta para cada pacote é recebida e quanto tempo leva para esses pacotes cruzarem a rede. Isso aí é baseado no princípio da tecnologia de sonar. Geralmente, o que é um sonar? Eu mando um pulso de som sobre a água e esse sinal, ao encontrar um objeto, bate nesse objeto e retorna. Esse objeto pode ser a Terra, pode ser um navio, pode ser até um golfinho. Então, esse é o princípio que vamos usar. Portanto, iremos enviar um pacote, como se fosse um sinal. A hora que ele alcançar o host, ele tem lá uma instrução para receber a mensagem de volta. Receber um ok, uma resposta do host alcançado. Nessa resposta, teremos o tempo em que se levou para fazer a comunicação de rede com esse host que nós queremos alcançar. Ok? E aí nós vamos ter aí, depois com os traçadores de rota, os roteadores, os dispositivos que foram usados, os provedores foram usados para se chegar até aquele host. Teremos, portanto, o mapeamento aí da rede. Para iniciar, procure aí no seu computador, através do comando cmd, o prompt aí do nosso Windows. Então, coloque lá em buscar, em pesquisa cmd, dê um enter e encontre aí o atalho do prompt de comando. Clique no prompt de comando. Uma vez aqui no prompt de linha de comando do Windows, você digita aí, ó, ping. Vamos dar o comando ping, ping, e vamos colocar aqui o endereço da Cisco, www.cisco.com, e aí dê um enter. Veja aqui, ó, ping, www.cisco, opa, escrevi errado aqui, mas foi para algum lugar, foi para um outro Cisco. Tá ok? Aí eu dou um enter, e vejam só, foi disparado um pacote de 32 bytes de dados, que aqui é o tamanho do IPv4, tá? Já conversamos um pouco sobre o datagrama. A resposta aqui do nosso IP, né, do endereço. Lembre-se que aqui nós temos, toda vez que nós temos esse endereço aqui por detrás, tem o IP. Isso aqui é apenas um sistema DNS, que facilita a nossa vida, não tem que ficar decorando IPs para poder acessar um endereço, uma máquina, né? Então, temos aqui os 32 bytes, o tempo gasto foi 184 milissegundos, ok? Na segunda vez, 184. Terceira, 186. Na quarta, 194. Então, vejam só que nós testamos, enviamos aí quatro pacotes, recebemos quatro pacotes, não foi perdido nenhum pacote. Mas vejam só que o tempo mínimo gasto foi de 184 milissegundos, o máximo 194, o médio 187 milissegundos. O pessoal que joga online sabe que se tiver um ping maior que 100 milissegundos, ele é automaticamente desconectado do jogo, né? Para evitar uma lentidão na rede em que todo mundo está jogando, está conectado. Então, vamos lá. Continuando. Temos endereço IP 184.168.131.241 da Cisco, que não é essa Cisco não, eu coloquei uma outra Cisco, não sei para onde foi, né? Mas nesse experimento, nessa estatística do PINC para esse IP que foi alcançado, então, daqui frisando novamente, enviados quatro pacotes, recebido quatro, recebido quatro, se perdeu nenhum, nenhuma perda. Mas os tempos estão muito elevados, 184 milissegundos no mínimo, o máximo 194 milissegundos, em média 187. Bom, aqui, então, está o resumo dos quatro PINC que foram enviados, quatro pacotes, aqui está errado, são 187 milissegundos, eu estava fazendo um outro teste, eu esqueci de alterar aqui, tá? Para vocês, um milissegundo é um segundo dividido por mil, opa, tem que consertar aqui, né? Digitei aqui, alguma coisa saiu errado aqui na digitação. Bom, na transmissão de vídeos e jogos online, né? São duas aplicações prejudicadas aí, com a perda de pacote e a conexão de rede muito lenta, né? Uma medida mais precisa de velocidade, uma conexão de internet, nós podemos enviar aí 100 PINCs, para fazer uma verificação melhor, ter uma média melhor, só com quatro PINCs, nós temos uma amostragem muito fraca, de baixa qualidade. Então, para fazer isso, você coloca aqui, comando PINC, aí traço, N, quantas vezes, né? Número de vezes, 100. E aí, coloca aqui o endereço ou IP ao qual você quer mandar aí fazer o teste de conectividade, tá ok? Dessa vez eu escrevi certo, ó, Cisco, vamos ver o que vai acontecer aí. Então, na hora que eu dou o enter, vai aparecer isso aqui, ó, disparando E2867.dsc-a-ak-ma-ed-net. Então, a primeira linha aqui exibe o nome de domínio, totalmente qualificado, tá? Temos aqui dentro o seu IP, 32 bytes de dados enviados, tá? E a resposta do IP, né, tá aqui dentro, né, do nosso domínio aqui, tempo foi de 12 milissegundos. Então, nós temos um tempo de 12 milissegundos. Desta vez eu estou testando a rede da Cisco mesmo, veja, ela tá mais, muito mais rápida que aquela anterior. Aqui vocês podem ver, né, chegamos a 100 pings, né, 100 pacotes enviados, recebidos. Foram enviados 100 pacotes, recebidos os 100 pacotes, não perdemos nenhum pacote. O número redondo de vezes em milissegundos, né, arredondando, o mínimo de 9 milissegundos, o máximo de 163 milissegundos e a média de 15 milissegundos. Vejam que houve um atraso máximo aqui de 163 milissegundos em algum momento. Vejam que aqui, em média, aqui, ó, nós temos aí os 15 milissegundos, até ao menos aqui. É que nós estamos vendo aqui umas 30 ou 40 amostrais finais, nós ainda temos mais umas 60 ou 70 aí, se rolarmos a tela, tá ok? Continuando, vamos ver aqui em detalhes, né, então a estatística do ping para aqui o IP, né, da Cisco, né, nosso endereço aqui, o domínio da Cisco, tá? Enviamos 100, recebemos 100, não perdemos nada, mínimo 9 segundos, máximo 163 milissegundos e uma média de 15 milissegundos. Ainda usando o prompt aí do Windows, vamos testar os sites do registro regional da internet, RIR, localizado em diferentes partes do mundo. Então, na África, ó, vamos testar, ó, deu um ping aí, ó, ping www.afrinic.net, e deu um enter. Veja só, ping, tá aqui o nosso domínio, né, na internet, e disparou, aqui está o IP desse domínio, os 32 bytes de dados, né, de IPv4, e aí temos aí as respostas, são quatro pings que ele faz por padrão, temos aí 370 milissegundos, 407, 369 e 373. Como o continente é africano, veja como o tempo aqui é maior. O nosso, da Cisco, ele foi para a Europa ou foi para os Estados Unidos. Depois vamos dar uma olhada no Traceroute. Vejam só, então, que para a África aqui demorou muito mais. Então, estatística do ping para esse IP, né, do domínio. Pacotes enviados 4, recebidos 4, não perdemos nenhum. E aqui os tempos mínimos de 369 milissegundos, máximo de 407, e média de 379 milissegundos. Vamos continuar fazendo alguns outros pings aí. Vamos buscar aqui na Austrália. Então, dê aí o comando ping, www.apnic.net, enter. Vamos disparar, dispara para o domínio, tá ok? Está aqui o IP do nosso domínio, 32 bytes de dados, certo? IPv4, a resposta desse IP, né, desse domínio aqui, 19 milissegundos, 22 milissegundos. Vejam só, vejam que nós temos uma grande velocidade aí em relação Brasil-Austrália, tá ok? Pacotes enviados 4, recebido 4, perdido 0, não perdemos nenhum. Mínimo 19 milissegundos, máximo 22 milissegundos, média 19 milissegundos. Vamos disparar outro ping. Para onde nós vamos disparar o ping? Na Europa, um ping www.ripp.net. Vamos dar enter. Neste IP aqui, vejam que a rede está inacessível. Nós não temos aí conectividade. Vejam só, por algum motivo não conseguimos acessar. Enviamos 4 pacotes, não recebemos nada de volta. Perdemos 4 pacotes, não temos conexão de rede, tá ok? Vejam que por aqui nós sabemos se realmente é um problema de rede ou algum outro problema mais localizado, tá ok? Vamos lá. Aqui dentro da América do Sul, vamos dar um ping aqui no LACNIC. Então, ping www.lacnic.net, enter. Então nós temos aqui o padrão, 4 disparos, foram enviados 4 pacotes, recebido 4, mínimo de 11 milissegundos, máximo de 3 milissegundos, média de 12 milissegundos. Estamos dentro da América do Sul, obviamente tem que ser mais rápido, mas isso às vezes não é realidade, né? Tem alguns países que possuem uma rede muito ruim e o tempo é grande. Bom, vamos lá, continuando. Nós já vimos aí a conectividade. Agora nós vamos analisar aí as rotas, vamos ver os roteadores aí, vamos ver os servidores remotos. Então, vejam só. Nós usamos aí o ping para ver a conectividade, ver aí a velocidade na nossa rede e agora vamos verificar a rota. Por quais lugares, por quais roteadores, servidores remotos a nossa rede está enviando aí, e o nosso pacote está percorrendo, a nossa informação está percorrendo pelo mundo. Então, vamos lá. Atividade, rastrear uma rota para um servidor remoto usando o Tracer. Vamos usar ainda o prompt do Windows, tá? Então, vamos determinar que rota, através da internet, o tráfego faz até o servidor remoto. Temos, então, agora a acessibilidade base, que foi verificada, né? Usando o ping. Nós podemos agora ver o segmento de rede que foi atravessado. Então, no prompt da linha de comando, vamos digitar aí, tracert www.cisco.com. Vamos fazer aqui o caminho da Cisco. Então, tracert, endereço, domínio da Cisco, ok? Então, nós temos aí o domínio principal, por detrás da Cisco tem esse domínio principal, o IP do domínio, ok? Ele vai dar, no máximo, 30 saltos. Aqui, vejam só. Nós demos, então, o comando 3 de www.cisco.com.enter. E aí, ele gerou aqui oito saltos. Ele vai verificar no máximo 30 saltos. Então, ele passou aqui, ó, por pelo menos oito servidores remotos. Então, tem um servidor aqui, de origem. No segundo, ele não conseguiu identificar o tempo e limite esgotado para verificação. No terceiro, ele usou este provedor aqui, né? Esse servidor aqui remoto. Depois passou para esse. Depois passou para um outro. E assim até chegar aqui no destino, que é o nosso domínio da Cisco, ok? Interpretação, portanto, das saídas do tracer. As rotas rastreadas, né? Elas podem atravessar muitos saltos, né? Muitos servidores. E uma série de provedores de serviço de internet. Então, no tema de provedores de serviço de internet. Podem ser diferentes ou podem ser de uma única empresa. O mais tradicional é passar por provedores de diversas empresas. Então, dependendo do tamanho aí do nosso servidor, do nosso provedor de serviço de internet. Dependendo do local dos rostos de origem e destino, o carro da salto vai representar um roteador. Ocorre aí que os computadores, né? Vamos dizer assim, conversam em números e não em palavras. Então, os roteadores são identificados exclusivamente por endereço IP. Tá? No formato IPv4, por enquanto, né? A ferramenta Traced mostra que caminho um pacote de informações percorre através da velocidade do tráfego em cada segmento da rede. Três pacotes são enviados para cada roteador no caminho. E o tempo de retorno é medido em milissegundos. Demos agora uma verificada nos resultados do Traced para o domínio da Cisco. Vamos dar uma olhada. O que é o corre? Bom, os tráfegos ocorreram aonde? Pela rede da telefônica Brasil S.A. Nós vamos dar uma olhada. Daqui a pouco eu vou mostrar a identificação desses lugares. Ele passou por diversos roteadores através de saltos dados. Isso aí pode significar que os pacotes viajaram para outros provedores, outros serviços de provedor de internet. Isso é importante porque às vezes a perda de pacotes na transição, né? Entre esses provedores. E outras vezes o provedor é mais lento que o outro. Existe uma ferramenta aí na internet, né? Conhecida como o ROIS. A ferramenta, ela permite determinar quem possui um nome de domínio. Então, através dessa ferramenta aqui, podemos ver a quem pertence aquele domínio, aquele IP lá, né? Nós podemos ver que houve vários saltos, vários IPs, vários provedores aí da internet. E nós podemos ter vários roteadores aí também associados a esses provedores. Copiar aí o IP da rota em que você está verificando a transmissão da sua mensagem. E encontrar o provedor, o serviço aí de provedor de internet. No caso aqui, nós vamos ver da telefônica. Vejam só. Vamos lá. Vamos continuar. Então, temos aqui a tela do prompt. O comando tracer que demos para mandar uma informação para 32 bytes aqui para a Cisco. Nós temos aqui o domínio principal aí da Cisco, o IP do domínio. Temos aqui os provedores aqui pelos quais os saltos, né? Cada salto um provedor até roteador para chegar até o destino, até chegar aqui a Cisco. E o retorno, o sinal, né? Temos os tempos. Agora, quem são esses provedores aqui? Então, nós pegamos aqui o 2804431, tá aqui. E temos aqui, ó, telefônica Brasil SA. Eu peguei um outro aqui, ó, 2001, 12E0, 100. 2009, A006, 2009, A062, 10. Esse daqui, ó, o salto 3, também pertence à telefônica SA. Depois, eu peguei o último aqui, antes de chegar ao nosso destino. Vejam só, 2001, final 4A, tá aqui 2001, final 4A. E quem é o proprietário? Telefônica Brasil SA. Então, para o nosso pacote chegar até a Cisco, ele utilizou todos os provedores aqui da telefônica SA. Veja que interessante. Mas isso não é usual. Vamos pegar um outro, ó. Vamos fazer isso aqui, ó, com a Freenic. Vamos usar aqui o da África. Bom, resumindo, né? O tráfego da internet começa aí um PC residencial ou comercial. E trafega pelo roteador residencial ou comercial, primeiro salto. Em seguida, ele se conecta aí com o provedor, no serviço do provedor de internet. Vai percorrer a rede. No caso nosso aqui, foram oito saltos. Então, do salto 2 ao salto 7, ele está percorrendo a rede. Ele chega aqui no destinatário, que é o salto 8. A origem é o salto 1. Então, esse é um exemplo aí, em comum, no caso aqui, porque foi tudo com o provedor aí da telefônica. O comum é ter dois ou mais serviços de provedores aqui de internet envolvidos. Então, aqui, ó. Vamos fazer o tracert para esse domínio aqui na África. www.afreenic.net Vamos lá. Vamos dar o comando tracert. Então, está aqui, ó. Tracert. www.afreenic.net Então, ó. Então, rastreando. Máximo de 30 saltos. Ele deu aqui 13 saltos, tá? Ele passou aqui por pelo menos 10, 11 provedores. Veja que um aqui não foi identificado, esgotado o tempo limite, né? Mas os outros estão aqui. Ó, os IPs, mais um aqui perdido. Então, temos, na verdade, 10 saltos identificáveis. Vejam só. Eu peguei esse daqui. Aqui a gente já pode perceber que ele usou aí a telefônica, né? Brasil SA, tá ok? Aqui, ó. Nós estamos vendo algo diferente. Estamos vendo aqui um novo domínio aqui. Aparentemente não tem nada a ver com a Vivo. Pegamos aqui o IP. Jogamos lá na ferramenta da internet. E vejam só. Ó, temos aqui, então, um domínio nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. O nome da organização, Hurricane Electric License. Então, ó. Tá vendo? Não é a Vivo Telefônica. Ok? Um outro provedor. Partiu daqui do Brasil pela Vivo. Foi até os Estados Unidos para poder chegar aqui na África, hein? Vejam só. Que interessante. Bom, se analisarmos esses outros IPs, vamos ver o percurso, a rota que o nosso sinal, o nosso pacote de 32 bytes percorreu. E temos o tempo aqui também, tá? Os pings aí. Continuando. Aqui temos uma outra ferramenta, tá? De software, via web, para rastrear aí o servidor remoto. Nós podemos rastrear o servidor da Cisco e esse da África, tá ok? Aqui está a janela, né? Que vocês vão encontrar quando entrar no site. Vão digitar aqui o IP ou vão digitar aqui o endereço do host. Do nosso domínio. E aí vocês vão ter algo assim, ó. A saída do Trace Patch. Ele vai dar aqui o tempo atingido, tá ok? Um resumo de saltos. Tanto para Cisco, como para aqui na África, tá? Vejam só. E aqui nós tivemos um tempo menor usando essa ferramenta de traçado de rota, né? Uma ferramenta muito visual, muito boa para se usar, é esse Visual Route. Tem essa versão Elite Edition. E tem uma outra versão aqui, ó. Com todas as edições. Que ela é gratuita por 15 dias. Depois você tem que pagar algumas ferramentas. Nessa versão aqui, você não vai ter o mapa. Você vai poder usar, mas não vai ter o mapa geográfico. É interessante, é legal ver o mapa geográfico. Eu vou baixar aqui, neste exemplo, estou baixando essa aqui. Mas eu já baixei essa outra aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui a diferença. Então, através desse programa, né? Um programa proprietário. Pode-se exibir graficamente os resultados de rastreamento do caminho aí da nossa rota. Para baixar, você baixa nesse link aqui, Download. Você vai baixar o pacote vrli.exe, execute. E aí é só, uma vez baixado, instalar o programa. E é só usar o procedimento habitual para a instalação de programas. Todo mundo já instalou algum programa, né? Não preciso ficar mostrando passo a passo. Vamos lá. Uma vez instalado, vai abrir essa janela aqui, ó. E vamos aí seguir a rota para Cisco. Vamos fazer uma verificação na Cisco. Vejam só, eu não tenho mapa geográfico. Está vendo esse atalho aqui do mapa geográfico? Se clicar aqui, ele vai falar que eu preciso pagar. Então, essa versão Lite aí tem que pagar. Bom, vejam só os IPs percorridos até chegar ao nosso destino, ok? A Cisco está aqui, o IP 184.681.31.241. Aqui, ó. 184.681.31.241. Então, ele percorreu todos esses serviços de provedores. Nós podemos ver aqui em verde, praticamente, se formos verificar, deve ser a Vivo Telefônica, né? Telefônica Brasil, aqui nós vamos ter um provedor diferente e aqui também, provavelmente, possa ser diferente. Porque a localização aqui é nos Estados Unidos. Tem uma Cisco na Espanha. Então, seria Telefônica também aqui. Só que eu não sei se estaria na Telefônica Brasil S.A., tá? Vocês podem fazer aqui, então, mudar e colocar um site da África, né? O afnic.net. Colocamos aqui, digitamos, damos um Enter, né? Podemos dar Start aqui, ó, dar um Enter. Ele vai fazer também, de novo, a verificação da rota. Vejam só. Tá ok? Nós temos aqui o IP, o domínio aqui de site Afnic, 196.216.2.6. Tá aqui, 196.216.2.6. Então, saímos aqui do meu computador aqui, do remetente até o destinatário. Vejam, então, a quantidade de provedores, roteadores, que nós tivemos que passar com a informação para chegar até o destino final. Ah, pessoal, vou mostrar para vocês aqui no meu computador, a outra versão desse pacote, desse software aqui, tá? Que mostra a parte geográfica. Muito legal. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Vamos sair daqui. Então, pessoal, estamos aqui, ó, colocamos aqui o domínio www.africnic.net. Demos um Enter, ou clica aqui em Start, e vejam só, temos aqui o percurso para chegar na África. Olha só, provedor aqui no Brasil, passou por vários provedores dentro do Brasil, foi até os Estados Unidos. Dos Estados Unidos, foi até a Inglaterra, da Inglaterra até as Ilhas Maurício, para atingir o continente africano, tá? Esse site aqui, provavelmente, está nas Ilhas Maurício, localização, o IP, Ilhas Maurício, está na África, no continente africano. Então, veio até aqui. Vejam só o percurso feito. E aqui estão, aqui, os provedores e a identificação dos provedores, tá? Aqui não tem... Aqui, ó, Telefônica Brasil, vocês podem ver. Aqui, o que nós temos? Não temos identificação da rede, do proprietário. Aqui nós estamos na Espanha. Aqui é outro na Espanha. Telefônica Internacional, veja só, Telefônica novamente. Provavelmente, provavelmente, todos esses aqui são da Telefônica, tá? Todos esses aqui, em verde, aqui, são tudo da Telefônica, seja Brasil, seja Espanha. Telefônica Brasil S.A. E aqui, Telefônica Internacional. Depois aqui, mudamos para NTT América. Depois mudou para... Continuou aqui, só que em Londres, na Inglaterra. Aqui, continuou também na NTT, só que em Londres. Aqui não tem identificação. Olha lá, na África do Sul. África do Sul. E até chegar aqui a Ilhas Maurício. Olha só. Bacana, né? Podemos aqui, então, ver a rota em que os nossos pacotes levaram aí, no mínimo, 377 milissegundos. No máximo, 389 milissegundos e, em média, 383 milissegundos. Esse foi o tempo gasto para o nosso pacote de informação chegar até daqui, de Piracicaba, São Paulo, até as Ilhas Maurício, no continente africano. Pessoal, maiores detalhes, vocês têm uma literatura aí com vocês, tá? Está aqui, ó, falando sobre o comando PING. Aí, na página 256, daquele livro de Arquitetura e Protocolos de Rede TCP IP. Temos aqui, também, um pouco mais sobre o comando Tracer Rout. Temos os detalhes mais técnicos do que ocorre. Tá ok, pessoal? O intuito dessa aula foi fazer uma prática aí, para vocês visualizarem mais o que conseguimos aí verificar na rede. Tá ok? Através do comando PING, do Tracer, um software Tracer Rout, tá? Um visual Tracer Rout. E é isso aí, pessoal. Até uma próxima aula. Até mais!